Tui, tibúp, tibimp, tibťam tibli tiblim, 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 velha Vem o ponto no seu tim-im, tiblim, 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 tiblim Vou soltar, tiblim, tiblim, vou soltar É o bonde do fio e sem treino, bonde do fio e sem treino É só lepte, 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 vem sentar É só lepte, 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 vem sentar Vem, 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 dá uma sentada Vem, 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 dá uma sentada Então vem ficar de quarto, faz a posição pra mim Eu te machuco assim, eu te machuco assim Meu ponta no seu timpim É o bonde do piro sem treino O bonde do piro sem treino É só lepte, 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 vem sentar É só lepte, 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 vem sentar Vem, 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 dá uma sentada Então vem ficar de quarto, faz a posição pra mim Eu te machuco assim, eu te machuco assim